Música Para vocês encontraram um bebezinho de 2 anos e meio Com 35 horas sem comer, sem beber Coitadinho, estava nu Desde ontem que ele estava desaparecido Beijo, já vou ver a notícia Música Música Este é o meu almoço de hoje Estou aqui no shopping Desde que eu vou dar sangue E é isso, mas eu não acho É uma carbonara Melos com papel Música Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Já estou aqui em Lisboa Estou aqui na Avenida do Sangue E vou agora arranjar um look Como dar o cabudinho Mas eu já vos mostro Quando vai ficar Estou a andar Hoje trouxe esta máscara Porque parece que isto aqui em Lisboa está muito mal E a partir de hoje das 15 horas O governo não tem Proibiu Circulação A partir das 15 De sexta-feira até Segunda às seis da manhã E eu tenho que ter justificação A justificação de saída É É É lá no sangue Quando for dar sangue E é isso meus amores Isto aqui está muito grave E o desconfinamento não vai haver Porque aqui em Lisboa há muita população E é isso meus amores Mais logo Que o que eu puder gravar No cabelo irei Vou os mostrar E então estou com a melhor máscara Para estes vírus esquisitos Não entrarem nenhum Olha os amores Olha como ficou lindo Agora ainda vai abrir E mais em casa Depois volto a gravar para vós Está-se tudo esticadinho Olha como ficou bacete Olha como está o cabelo Lindo A minha mãe estava a ligar Olhem só este cabelão lindo Ele pegou mais aqui na raiz Está castanhinho como eu quero E ela disse Depois faz umas noites E o cabelo fica Porque ele estava todo malhado Estava todo Tinha Ele tinha aqui Como vocês viram um bocadinho Olha aqui E depois estava nas pontas E ele agora está todo igual Está lindo E eu depois vou fazer umas melances Umas madeixinhas E ele vai ficar ainda melhor E fiz esta make simples Também Fiz só assim os olhos de gato E é isso meus amores Dei-lhe assim aqui um pozinho Um gloss E está maquiado o cabelo Vou com uma leganzinha E vou só ali De cafezinha Porque hoje é sexta-feira Vou só ali um bocadinho E volto para casa Que hoje estou Meia abalada Mas acho que foi das vezes Que estou menos Sinceramente hoje Ai vou aqui com o meu brinquinho Está lindo Dê-lhe Mais eu acho que foi para isso Amém. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu já vou agora beber cafezinho. Estou aqui a conduzir. O meu dia hoje está uma poqueria. Já fui para as compras. E estava muito, muita gente. E agora está assim meio nublado o dia. Está triste. Está muito sol. Hoje vou fazer noite. Já estou melhorzinha. Ontem estava meio estranha de ter dado sangue. Nunca vou estar tão linda, meus amores. Fui dar sangue e fiquei meio chocha. Apesar de estar bem. Ou seja, eu senti melhor ontem do que hoje. Hoje já pareci como quando tinha febre. Depois de dormir fiquei piorzinha. Mas é isso, meus amores. O sol hoje está escondido. E vou ver agora o cafezinho. Está a jogar. Deixa-o estar bem divertido lá nas missões. Está a jogar no GTA. Desde qual é o rapaz que mais gosta do GTA. Ou do jogo de pés, de FIFA. Então deixa-o estar divertido. Que ele à manhã também não foi bem trabalhar. Só está hoje de fogo. É isso, mas hoje não estou de fogo. Mas é como se estivesse tudo e tudo em casa. E vou fazer de noite. Meia-noite. Meia-noite não. 8h37. Agora em Julho vai passar a ser meia-noite 8h. Meia-noite 7h. Pelo menos uma hora por dia. Só tem uma folga também. E é isso. Julho e Agosto tem esse horário. Mas pelo menos é um horário mais fixo do que eu. Atualmente tem um horário muito de escalogia. Um horário muito estranho. E é isso. O meu vizinho já mudou o store dele. Está muito lindo. Está um store preto e elétrico. E eu gostava muito de ter aquele store. Acredito. Porque aquele laminado dá muito trabalho a limpar. E já não há fabricante para mudar aquilo. É isso meus amores. Beijo. Estou bem com vocês. Fui agora à farmácia. Estou com problemas no estômago. Estou por causa de fazer noite no trabalho. Estou aqui. Estou aqui. Tomar a minha pastilha. Estou aqui no videoeuro. Estou aqui no Word versante. Essa aqui é muito útil. Estou a chupar na língua. Para ver se isso começa a fazer digestão. Porque eu levei Santos para aquela pão de forma. Com queijo e fiam e fiquei assim. Mas como fiz duas noites e comi muito essa vez. Estou a fazer mal a digestão. Está comidário assim. Mas é isso. Tchau, tchau.